E aí galera, aqui é o Renan Hoje eu vim aqui gravar um tutorial aí de GFX Eu acho que eu nunca fiz um GFX, então vou fazer Não soa muito bom, mas dá pro gasto Vamos lá, já tô com o meu Photoshop aberto aqui Vou dar um CTRL ENTER Abri um documento aqui de 230 por... 430 quer dizer Desculpa, 430 por 220 Aí tá no tamanho razoável Tô com os dois wallpaper aqui, vou escolher ainda Deixa eu dar uma olhada pra eles Este, este Vou trabalhar em cima desse aqui Pra me ensinar um pouquinho de trazer a iluminação do fundo pra frente Trabalhar bem na iluminação Não uso muito C4D Só em cima de dark E... Alguns lagged effects Vamos lá, vou redimensionar Sempre segurando Shift Alt Pra não distorcer, né Posicionar ela aqui do jeito que eu vou querer Assim, se tá ótimo Agora vamos começar Eu gosto de deixar sempre assim, já no Backroad Backroad No CTRL J, vou começar Filter, Blur, Gaussian Blur Coloco... Gosto de usar sempre 7 pixels Que deixa assim, sem dar pra ver nada Muda aqui o Blend pra Soft Light Vai ficar uma coisa bem escura Só que eu não vou deixar assim Vou dar uma baixada aqui na opacidade Deixar em 30% Galera, pra quem não sabe aí Você não precisa ficar vindo aqui toda hora Clicando aqui Pra digitar ou arrastar aqui Basta você Digitar o número 30 Ele já vai Ele já vai modificar aqui Se você estiver com essa primeira ferramenta selecionada Se você estiver com uma ferramenta de brush Ele vai mudar a opacidade aqui Olha lá Mudou a opacidade E não é isso que a gente queria Eu tô aqui em Conf, né Com... Com o Derp aqui, né O Junior Pra... Por causa que meu amigo fica com um probleminha aí Então, quando eu tô no Skype Eu não sei o que acontece Parece que ele Dá uma configurada E para aquele barulhinho chato Mas é isso aí Valeu, Derp E vou seguir o tutorial aqui Vamos agora dar um... Abrir uma nova layer aqui Tem uma coisa aqui, galera Que eu acho que muita gente não sabe Eu mesmo não sabia Até um... Um mês atrás aí Que eu aprendi Que você cria uma nova layer aqui Vem aqui em imagem Da... Aple... Ah, não sei falar Foda-se Aí ele... Como se fosse que ele fosse juntar Toda a imagem Só que ao invés dele... Deixa eu ver... Ah... De você fazer isso aqui Ctrl Alt E E formar um... Um Merged Ele vai... Como se ele tirasse uma print Da imagem E... E duplicasse pra você Então... Eu prefiro usar isso aqui Do que ficar dando Ctrl Alt E Que tem alguns efeitos Que não pega A iluminação mesmo Algumas vezes não dá certo Mas é isso aí Agora... Outra coisa que eu gosto de usar muito É esse Burn Tô aqui, ó Sempre em 50% Aqui, ó O Sposuri Ele é pra deixar mais escuro Vou aumentar aqui em 100% Pra dar pra vocês verem bem... Bem certinho Que eu vou passar Ele vai ficar mais escuro Cada vez que eu passar Ele vai ficar mais escuro Eu uso ele, então Porque eu gosto de deixar A iluminação sempre focada Aqui no centro Então eu sempre venho aqui Passo ele uma vez Assim, já no começo mesmo Tá bom Já começou a mudar o foco aqui Tirou um pouquinho do foco do fundo Ficou mais Na mulher aqui Elfa, sei lá Agora vamos um pouquinho De iluminação Criando a nova layer A cor aqui Que tá mais predominando É o azul Porém tem um pouquinho De laranja aqui Então dá pra nós trabalhar Em cima dessas duas cores Já vou pegar um pouquinho Do azul Como eu falei Nesse tutorial Nós ia Eu ia ensinar pra vocês Como trazer um pouco Da iluminação Do fundo, né Essa iluminação mesmo Aqui Só está aqui no fundo Como dá pra ver Não atravessa aqui Então nós vamos Pegar um brush Que esfumaçado O meu já tá selecionado aqui Com a dureza em 0% Um certo tamanho Deixa eu ver Tá bom Desse tamanho Não gosto de deixar A opacidade aqui No máximo Então eu vou baixar Pra 50 Opa 50 Vou aplicar aqui Em volta do cabelo dela Aqui Também Agora O que que eu faço Em vez de eu vir aqui Aplicar esse Light Dogger Vai ficar esse efeito Aqui assim Meio estranho, né Vai ter A iluminação Vai até dar na frente Mas vai ficar um pouco estranho Eu venho aqui E aplico Color Dogger Não sei como é que fala Ele vai deixar Uma parte um pouco Mais escura Porém a iluminação Vai começar a vir Mais do Como se ela estivesse Vindo do fundo Pra frente Tomando conta aqui Do cabelo da mulher Aqui um pouco mais em volta Não vou usar muito Porque Senão vai acabar saturando Então só uma vez só Já tá ótimo Agora eu já vou começar A aplicar um pouquinho Mais do Light Effect Que eu falei Eu baixei Eu peguei Esse Light Que eu tenho aqui Do De uma PSD Da Ray Lá Da Lineart Que eu gostei muito Essa daqui Eu uso ela sempre Nas minhas FFX Porém eu não gosto De deixar esse bug Grandão aqui Então sempre Sempre apago ele Já vem aqui Já apagar Esses dois aqui Agora é só Arrastar pra cá E mudar o Blend Dele aqui Pra Linear Dodger Vou posicionar ele Aqui nos lugares Que eu acho Que vai ficar legal Jogar pro outro lado Também Do outro lado Vou deixar um pouco Menos E esse Tá bom Deixa eu apagar aqui Cima do olho dela Eu vou aproveitar Já E puxar a iluminação Galera Iluminação A gente sempre fala Tem um só foco Sim Ela tem um só foco Um ponto só de iluminação Que é o que eu tô fazendo Tô deixando o ponto Todo aqui Mas Eu posso trabalhar Com a iluminação Em cima de vários lugares Por exemplo Se o foco Tá todo aqui Aqui Esse olho Dá pra você fazer a iluminação Que vai ficar bem legal Você vem aqui Aplica a iluminação nele E não vai tirar o foco Né O foco Não ficou muito boa Essa cor Deixa eu mudar aqui Acho que um verde Vai ficar melhor Aplicar aqui Baixar a opacidade Pra 50 Mudar o blend Vou abaixar aqui Também a opacidade Deixar em 80 Não vai tirar o foco Da Sing E vai começar A iluminar ela Cada vez mais Deixa eu ver Eu não sou muito De usar C4D Mas deixa eu dar Uma olhada aqui O que que eu vou Conseguir encontrar Acho que eu já tenho Umas Que eu fiz o download Aqui já Essa daqui Não importa Aquela é de uma cor Diferente Nós mudamos isso aí Depois Deixa eu apagar aqui Os créditos Cuidado você não deixar Ela muito grande Pra não ficar exagerado Posicionar ela aí Certinho Num lugar que fica Bem legal Bem estratégico Vou duplicar ela aqui Que eu vou usar ela Mais de uma vez Aí muitas pessoas falam Ah mas você pegou Essa C4D Tão grande Só pra fazer isso aí Só É Pode ter ser só isso Mas aí Conforme você vai fazendo Vai montando Partezinha por partezinha No final Acaba dando um resultado Bem legal Deixa eu deixar Um pouquinho mais escura Aí Agora vamos Vim aqui Deixa eu ver O que mais dá pra me fazer Deixa eu dar um flip nela aqui De novo E Aí Deixar ela aqui também Vou mudar a cor Ah Só pra me explicar pra vocês Vou mudar a cor Que é um CTRL U Vai aparecer aqui ó Rude Saturation Você vai apertar um Colorize aqui Colorize Sei lá Ele vai Apenas mudar a cor mesmo Aqui Saturação é o Como eu vou dizer O tom de cor Que você vai querer Por exemplo Se eu deixar aqui Ele vai ficar um azul bem forte Se eu colocar no mínimo Já vai ficar preto e branco Então vou deixar aqui Costumo deixar sempre Entre 50 e 60 Aqui eu não costumo mexer muito É a Se você quer deixar ele um pouco mais claro Um pouco mais escuro Eu normalmente sempre uso ele mais escuro Porque minhas GFX É bem dark Mesmo Aí ficou legal Deixa eu fechar ela aqui já Deixa eu ver outra aqui Que também vai ficar melhor Isso daqui Eu gosto também de usar sempre Esse C4D Que tem Esses bagulhos assim soltos Como se fosse destruindo Dá um efeito bem legal Vou usar isso daqui Pra ver como que vai ficar Como vocês viram Ficou bem legal Mas eu Não gostei Me dela nesse lugar Dá um CTRL J aqui Sempre dá um CTRL J Porque vai que eu erro alguma coisa Ou eu quero usar ela de novo Em outro lugar Aí assim Ficou bem legal Agora eu vou usar ela De outra forma aqui Dá um flip vertical Pra ver Dá outro CTRL J Vem aqui Vou apagar essa parte aqui Que eu achei feia Vem aqui assim E aqui Pronto Agora eu vou trabalhar também Um pouquinho em cima da iluminação Em cima dessa C4D Como vocês podem ver Tem uma Essa C4D que tá por cima E tem essa daqui Que tá por baixo Então eu vou Criar uma layer aqui Entre as duas E vou aplicar a iluminação aí Vou aplicar aqui um soft brush 50% tá bom Entre as duas Vai dar um efeito Que a iluminação tá vindo Dentro dela Por dentro delas né Aqui eu vou Diminuir um pouquinho Vou aplicar aqui Aqui Vocês vão falar Ah mas tá tirando foco A C4D Você falou que Só tem um foco Só Sim mas eu Mas eu estou apenas Trabalhando em cima Da iluminação Depois na hora Na parte mais de tratamento Usando aqui O gradiente MAPE Selective Color Eu vou deixando ela Cada vez com foco Mais em cima da mulher E vocês vão entender Entender aí Pera aí Tem gente me chamando Aqui no Skype Altas pessoas Voltando aqui Vou dar uma Vou colocar Criar nova layer Aqui ó Eu não gostei muito Desses laranja Vou aplicar um Azulzinho aqui em cima E mudar o blend dela Aqui pra Rui Aí ficou melhor Agora vamos lá Criar nova layer Como eu falei Vou deixar o foco A C4D Eu não gosto Que ela aparece muito Eu gosto Que ela dá só Efeito Mas que fique Mas que não chame Tanta atenção Então eu vou dar Outro apply Na imagem aqui Vou pegar A ferramenta Do Burn 2 Vou baixar aqui Pra 50% Vou passar aqui De novo Dessa vez Eu vou passar Mais de uma vez Aqui em cima Da C4D Pra ficar Como vocês podem ver Dá um efeito Bem legal Agora eu vou trabalhar Um pouco em cima Do tratamento Vamos lá Clico aqui Eu vou aqui Gradient map Gradient map Aqui né Eu costumo usar Sempre Só um só Só um tipo de cor Só esse preto e branco Mesmo E muda o blend Aqui sempre Pra luminosity Que ele dá Esse efeito Bem legal Que eu não sei explicar Mas dá um efeito Bem legal E o abaixo Sempre a opacidade Também Deixar em 30% Agora Vou aplicar um pouco Mais de iluminação Você sempre vai aplicando Iluminação Mas vai aplicando Sempre fraco Pra Pra depois Não ficar muito exagerado Eu vou explicar Aqui agora Pra vocês A diferença entre o linear Dodger E o screen Que na verdade Não tem muita diferença A única coisa Entre eles É que Um deixa mais claro Um deixa O tom A iluminação Mais forte Que é o linear Dodger Dodger Ah eu não sei falar Essa porra Desse nome E o screen Que ele deixou Uma coisa um pouco Mais suave Que é Por exemplo No lugar como esse aqui Que já tem um pouco De iluminação Então eu costumo Usar o screen Pra ele não Começar a saturar Com o decorrer Do tratamento Aí Essa estátua E tá bom Agora deixa eu ver Vou usar aqui Um pouquinho Do Curves Também Deixar um pouquinho Mais claro Deixa eu só explicar Pra vocês aqui Aqui o Curves Ele só tem a função Mesmo Nesse RGB Ele só tem a função De deixar mais Mais escuro E mais claro Mais escuro E mais claro Vou deixar aqui Mais claro Como eu falei E tem as outras Outras opções Aqui ó Red Que é o vermelho Você vai trabalhar Em cima do tom de vermelho Igual aqui Quase não Quase não Tem só um pontinho De vermelho aqui Outro aqui Aí você vai mexer aqui Ó Você mexe aqui Ela vai deixar tudo azul Conforme você vai mexendo As cores vão se misturando Ó Eu não gosto De explicar Esse tutorial Que as pessoas Acabam se confundindo Um pouco O verde É a mesma coisa Caramba Agora eu me confundi E aí doido Meu primo Que chegou aqui Tô fazendo tutorial Que porra Bom Voltando aqui Deixa eu ver Cala a boca Caralho É sério Porra Deixa eu voltar aqui Tem a galera Que tá usando aí Muita exposura aqui É No offset Eles costumam Aumentar isso aqui Pra caramba Fica esse bagulho Véio branco Assim Eu Tecnicamente Acho muito feio Que porra Caique Beleza Aqui eu Eu uso Só em GFX Ah Sai pra lá Feio Offset Aqui Costumo Caralho Perdi até o foco Agora Eu costumo usar ele Só entre 20 E 30 Pra não ficar Coisa totalmente Preta Sem Sem detalhes Sem nada Então Vou deixar aqui Em 20 Só pra Dar um efeito Meio legal Não ficou muito bom Mas vamos lá Ahn Color Balance Você vai Balancear O tom Das cores Deles Da Sua tag Do que Quer que seja Que você esteja fazendo Aqui Conforme você vai aumentando Você vai ver Que a tonalidade Das cores Vai mudando Eu não vou aumentar Muito Por causa que Esse azul Já tá bem forte Vou deixar aqui Pro lado Mais do azul Aqui eu vou aumentar Um pouquinho Por verde Que eu quero um Tonzinho de verde Por causa do olho dela E um pouco De De Laranja Não De amarelo Aqui também Por causa que Ela é Uma loira Então Isso aí Vou criar uma nova Layer aqui também De novo Uplo Image Agora eu vou Trabalhar aqui Um pouco Em cima do Filter Que eu vou usar O Render Lighting Effects Que isso aqui É Isso aqui É uma das Ferramentas Do Photoshop Mais interessante Que você Trabalha em cima Do ponto De iluminação Aqui Baixa a opacidade Baixa a opacidade Um pouco Como vocês viram Já tá Trazendo foco Cada vez mais pra cá Agora eu vou iluminar Iluminar mais um pouco Trabalhar isso aqui Com o azulzinho Claro Agora eu vou deixar A opacidade em 30 Do brush Colocar aqui Aqui assim Um pouquinho aqui também Eu falei do laranja Que ela tem um laranja Aqui no Laranja O loiro Aqui E nós nem Trabalhamos ainda Em cima da iluminação É porque eu não vou deixar Chamando muita atenção Então eu vou aplicar Uma iluminação Bem fraquinha mesmo Só pra dar um retoque Aí no cabelo Que já tá quase Ficando azul Apliquei o brush Em 30% Vou mudar Linear não ficou muito bom Screen Aí Mudar em screen Vou dar uma apagadinha Aqui em volta Pra ele não ficar pegando Nas coisas Nas partes azuis Nas coisas Vou apagar um pouquinho Aqui também Aqui também um pouquinho Isso aí Tá bom Agora eu vou usar Mais um pouquinho Do Aqueles light effects Que esse aqui é outro Que eu tenho Esse aqui eu fui montando Eu achei uma Uma fractal bem legal E fui montando assim Joguei nela pros lados Só pra ficar um efeito Deixa eu só Deixar ela toda preta aqui Preto aqui também Agora eu vou jogar pra cá Opa O Photoshop já tá começando A lagar Odeio isso Vou redimensionar ela aqui Sempre segurando Shift Alt Posicionar aqui Mudar o blend Pra screen Ficou bem grande Ficou bem grande Pera aí Pensei que tinha caído A chamada Vou mexer E apagando Algumas Aqui que eu vou deixar Bem pouca Mesmo Apagar de cima do rosto Vou mudar Vou mudar a cor dela aqui Que tá um azul Quase roxo Eu quero um azul Mais Mais verde Aqui Aumentar um pouquinho A cor aqui Deixa eu salvar aqui Galera Que meu Photoshop Tá começando a lagar Se eu perder Vou ficar muito puto Vou fechar aqui E abrir de novo Espero que esse Photoshop Me ajude E não demore 200 anos Ah Sério? Opa Photoshop Aí foi Vou abrir ela aqui Control Pode clicar duas vezes também Dá certo Nossa Só veio Tatorial Puta que pariu Vou apagar mais algumas aqui Vou deixar aqui Nesse cantinho Ficou uns pontinhos aqui Ficou bem legal Vou deixar eles Pronto Tá bom Tem muito ainda Aí Agora Vamos aqui Aplicar outro Gradiente aqui Preto e branco De novo Colocar ele em luminosity Deixar ele na opacidade 30% Vou abrir a nova layer Image Apply image Vou aplicar agora o blur Blur Isto que deixa o foco Esta é a mágica da GFX Que muitas pessoas não usam Por exemplo Se você perceber uma coisa Quando você Fixa o olho Em um objeto só Os objetos que estão em volta dele Ou atrás dele Você não percebe Porque ele dá um tom de Desenvolvimento Desfoque Ele parece que está desfocado Então Eu sempre aplico assim Em volta dos lugares Que não vai chamar atenção Que não quero que as pessoas vejam Mas eu não vou deixar aqui Streams em 100% Vou deixar em 50% Já está aqui Blur Aí eu vou passar aqui Passe só uma vez só Viu galera Quanto mais vocês passam Mas ela vai borrar Aí Prontinho Vou dar mais uma iluminação Aqui nela Agora uma iluminação Mais geral mesmo Coisa maior Aqui Assim Pampa Ok Apagar um pouquinho aqui em cima do rosto dela ainda Agora eu vou criar uma tipografia Eu não sou bom em tipografia Na verdade eu sou péssimo Mas Eu vou tentar fazer de tudo aqui Pra fazer uma tipografia bem legal Vou colocar como tutorial Tem uma coisa aí Que tem um colega meu Que me ensinou O Enzo Vou até mostrar aqui pra ele Créditos a ele Viu O Enzo É Queison Enzo Não sei falar o nome dele Que é muito complicado Ele me ensinou Que a tipografia de uma tag Tem que ser uma coisa simples Não precisa ser uma coisa chamativa Aquela fonte toda extravagante É bom uma fonte simples Que Chame a atenção Mas que não tire o foco da tag Igual Eu costumo sempre usar umas fontes Mais assim Essa coisinha assim Básica Que não vai deixar muito estranho Mas nessa tag aqui Como é uma coisa mais Fantase Mais De fantasia Eu vou tentar achar outra fonte aqui Mais legal Não Vamos ver Se a fonte ficar feia Galera Não reclamem Eu já Avisei que eu sou péssimo Seu amigo de pato Não Não Também não Eita Que merda Vamos lá E aí Vou deixar essa daqui mesmo Vou Deixar ela no tamanho 22 Opa 12 não 22 Vou colocar aqui Embaixo In Arts .net Que é o fórum onde eu fico lá Mais atuo mesmo Vou mudar a fonte aqui pra visitor Colocar o tamanho dela aqui 10 Pera aí Colocar ela aqui Agora eu vou fazer uma coisa aqui Só pra deixar elas Ela A tipografia E a BG E a tag Ornando Sei lá Como falar Em harmonia Deixa eu só vir aqui Juntei as duas aqui Em uma só Vou pegar esse duplique Que eu fiz aqui Jogar pra cima deles Dar um ctrl alt g Ué O que aconteceu? Aconteceu nada Porra é essa que você fez aí Renan Eu só dei um mask aqui E como a tag tá no mesmo lugar Então parece que não tem nada aqui Mas na hora que você arrastar ela um pouco pro lado Vai lá Vai começar a aparecer Ah mas tá escuro Não dá pra ver nada Vou dar um ctrl alt j Aqui Ctrl j aqui de novo Ctrl alt g Vou mudar o blend aqui dela Pra linear Dogger Aí ficou uma coisinha mais legal Ornando aqui com a Com a tag toda Não ficou muito chamativo Não é o objetivo da tipografia Ah Então ficou legal Vou criar aqui uma nova layer de novo Apply Image Ah Vou aplicar agora um Um sharpen Nitidez né Em português Se vocês poderem perceber Ele vai ter voltado um pouquinho aqui Da nitidez De onde que eu tinha aplicado o blur É bom sempre prestar bem atenção nisso Viu galera Ah Então Eu vou passar de novo o blur Só que agora É uma opacidade um pouco mais baixa Um 30% Aqui ó O string Vou passar aqui de novo Não preciso passar tão certinho mais Até porque já tem um pouco Em cima da tipografia Eu acho que não vai ser preciso Até porque ela não tá chamando muito atenção Então é isso aí galera Essa foi minha videoaula Espero que tenha dado pra vocês entender Alguma coisa sobre Tratamento Iluminação É Ponto de luz Foco Ah E Entra aí na Lineartes.net Barra Fórum Vou deixar aqui Lineartes.net Barra Fórum Que é o Caso vocês Querem tirar dúvidas Só entrar e me mandar um MP Ou sei lá Abrir um tópico em dúvidas Um designer aqui Dúvidas de designer Que eu estarei procurando Sempre responder vocês À medida do possível Tem aqui também Meu DA Devem Se vocês querem conferir Minha galeria Meus últimos trabalhos Só dar uma olhada aqui Vou copiar aqui já Vou colocar os dois links aí na descrição Do vídeo no Youtube Então é isso aí galera Valeu E até o próximo